Fala, meu povo! Ligue maravilhoso! É o Renaldo do Canal aqui, o original! Renaldo do Canal aqui, não porra! Não importa, ó! Galera, hoje eu vou trazer uma história de uma literatura de cordel, calma! Eu comprei lá no Mercado Mudei na literatura. Eu tô falando! Se você aluindo a atividade, eu tenho que falar o que eu vou fazer. A história é de um autor chamado Antônio Rosário. E o seguinte, o título da história é a moça que deu tabaco pro tio. Então, quando eu vi essa história, eu pensei logo na sua situação. Como você não tá muito bom, eu digo, poxa, assim como a moça deu tabaco pro tio, pode dar pra não também. Calma, ó! Isso é muito danadinho. Calma que não é o tabaco que você tá pensando e nem o que vocês que estão ouvindo aí tá pensando o que é também. Deixa eu contar. Pronto, ó! Pentecoste é uma cidade que fica lá no sertão, segundo ele. Pertinho de Fortaleza. Lugar de agitação. Imaginem um lugar agitado. Ave Maria, o corre, o corre, o corre, o caíno. É isso mesmo. É cobra atacando. Lá ele. Foi aqui que uma mocinha descobriu que em casa tinha um tabaco da salvação. Claro, né? É a salvação. Cria, claro, é a oró. Calma! Clotildes era uma moça de corpo bem delicado. Claro! Famosa em Pentecoste. Por teu tabaco encantado. Não, né? Claro! Se um doente fosse a ela como você tá, não. Cheirava o tabaco dela. Ficava bom na hora. e logo ficava curado. Cria, claro, é a oró. Clotildes era uma fonte de imenso carinho. Seu tabaco era aviçoso, macio e bem pretinho. Não, né? Quem ao tabaco cheirava de imediato se imaginava igual um pássaro do ninho. Que bom, leve, leve. Levinho. Igual um pássaro do ninho, pai? Oi. Leve, leve. Pertinho da sua casa morava um grandalão. Seu nome era Tio Antônio. Homem de bom coração. Eu sei como é. Cabra que não dava esparros e fazer conserto em carros era a sua profissão. Eu sei como é. Pra enganar o mundo. Calma. Tio Antônio era um sujeito honesto e trabalhador. Assim como você, não. Ah! Assim como você? Eu trabalho como você, não. Você é eu. Olha, você não. Você é celebricano. Levei com o seu avião. Calma, calma. Deixa eu continuar a história. Caboclo muito distinto de álcool. Tinha pavor contrário de você. Eu também tenho amor. Mas um dia por tristeza sentiam uma grande fraqueza e a gripe foi afatou. Você foi estombo. É. É. Um dia ele tomou banho com uma água muito quente. Veio a gripe e de mansinho lhe deixou muito doente. você foi a malvada. Foi, foi, foi. Foi a quente e a malvada. Ele paga a quente. Quente mesmo. Ele tomou três litros de mel e jurou que ter visto no céu pra ir. Sim. Essa parte preta com você. Ter visto no céu com anjos à sua frente já estava em misericórdia. Já estava viajando. Já estava viajando. Clotildes sobe da situação e tomou providência e foi falar com o tio Antônio e disse com influência. Ela falou se quiser que eu te cure claro vá lá em casa e me procure que eu resolvo com urgência. Olha só. Claro. Cria-cria. Você acha que chamava você vai? Criaram. Batei mais de relâmpago. O tio Antônio estava amarelo igual a gema de ovo e disse para Clotildes vou fazer que nem o povo estou me sentindo um caco. Quebrado. Quebrado. Mas caco já é quebrado. Não. Caco quebrado. Acabou. Mas ao cheirar seu tabaco vou ficar forte de novo disse ele. Claro. Clotilde disse se o Antônio encara a realidade você está muito doente essa é a grande verdade se você der uma cheirada meu tabaco é de caridade. Claro. Se fosse papo valia a pena não quero a caridade. E o Antônio disse que bom tem uma vizinha assim que oferece o tabaco por gostar muito de mim ficarei despreocupado se eu cheirar serei curado. Seu tabaco é santo assim. Clotilde lhe disse pare eu ficarei envergonhada o mérito o mérito é do meu tabaco é esse o mérito nós sabemos eu não faço quase nada não eu apenas levo ele para o povo pegar nele e por fim dá uma cheirada não então meu tio disse Clotilde lhe disse eu quero muito viver me dê logo seu tabaco senão irei perecer já está quase vivo dizem que é muito cheiroso o seu tabaco é gostoso dá vontade de comer vai cheirar comer morre Clotilde disse meu filho vá o nariz preparando que o cheiro do meu negócio vai ligeiro penetrando seu Antônio eu te garanto que o meu tabaco é santo seu astral vai levantando seu Antônio lhe disse eu quero dessa gripe me livrar se eu der uma cheirada de fato vou me curar sou feliz com a vizinha Clotilde é tão boazinha mesmo que o tabaco vai me dar claro é você queria estar no lugar se não sei lá você preferia estar com uma gripe ou com uma dor de estômago que você está para cheirar o tabaco ele já está com a gripe só para cheirar o tabaco Clotilde disse não faça tantos eloxiu a mim e a sua gripe terrível desde já vou por uns fins meu tabaco vou oferecer só não deixo você comer pois meu marido acha ruim está vendo aí o marido não gosta o marido é consciente ele não gosta de cheirar não tio Antônio disse menina não precisa ele nem saber o tabaco que você tem dá para todo mundo comer mas se ele achar ruim e se você quer assim eu vou tentar entender o Antônio é um cara consciente aí ela disse muito bem para então de perturbar perturbado igual você gaiaco o meu tabaco melado você só pode cheirar respire profundamente que o aroma envolvente vai logo se levantar tio Antônio nervoso disse estou muito preocupado se eu cheirar o seu negócio serei todo durado homem deixe de tolice Clotilde com raiva disse meu bicho é santificado o tabaco né e assim aconteceu tio Antônio se abaixou e Clotilde sem demora o tabaco mostrou meu tio se aproximou ao tabaco foi cheirando e a gripe logo passou o aroma do tabaco penetrou profundamente o luto do meu tio agiu repentinamente tio Antônio todo tremendo falou curado e gemendo mulher do tabaco kit ainda hoje tio Antônio vive muito grato a ela por ter curado de fato de uma gripe como aquela Clotilde tanto serviu que de vez em quando meu tio cheira o tabaquinho dela no pentecoste em geral a história repercutiu e contudo e sua fama de Clotilde já subiu muita gente conheceu a moça que assim deu o tabaco pro meu tio por isso meu camarada eu por aqui vou ficando cuide bem da sua saúde seu novo canal do seu estombo pra essa situação ficar evitando não vai cair buracos e cuidado com os tabacos que for por aí cheirando se também muita gente diz que é imoral eu sou por conta desse relato que o poeta abordou mas lhe digo meu amigo que é imoral é quem entendeu e que outros tabacos pensou e aí não no canal vocês já calma eu fico nervoso gostou não do tabaco já cheirou muito tabaco na vida já 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 então galera essa foi a resenha de hoje a moça que deu tabaco pro meu tio isso aí é um é um cordel é de Antônio Rosário de Souza Braga valeu tabaco galera tabaco chiqueira cabaco 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 de mordosa mordosa fico com Deus deixe seu like se não deixou comente aí se gostou dessa resenha se você quer ver essas resenhas assim eu contando relatando alguma coisa e não reagindo deixe nos comentários fico com Deus um abraço e tchau tá pensando que cachaça é água não do canal misericórdia larga essa malvada menino tchau tchau tchau